Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso do Imbel para o cargo de bombeiro, brigadista, segue as dicas e informações, tudo que você precisa saber, chega a mais, conteúdo aqui é de qualidade. Bom, as inscrições vão estar abertas aí do dia 12 de janeiro de 2021 a 18 de fevereiro de 2021, tá legal? A taxa de, o período aí para você solicitar a sua isenção é do dia 12 de janeiro de 2021 a 14 de janeiro de 2021. Se você atende os requisitos, vá lá e solicite a sua isenção de taxa. Agora, toma cuidado que é um período curto, tá legal? Não marca a bobeira não para você não perder aí o prazo. A prova, o objetivo está prevista para 11 de abril de 2021, mas atenção que o cronograma pode ser alterado. Então, desde já, vou deixar esse recado aqui para você. Sempre acesse o site, porque pode sofrer alterações, você tem que ficar por dentro de tudo das retificações aí, tá bom? Não marque bombeira. Então, para bombeiro brigadista, o local de lotação disponível que vai ter vai ser aí a fábrica Presidente Vargas, local de prova Piquete São Paulo, fábrica de material de comunicações e eletrônica, Cidade das Provas Rio de Janeiro e fábrica da Estrela, mas já é Rio de Janeiro. Já estive lá na fábrica da Estrela, quem curte a natureza, você com certeza vai adorar o lugar. Tá bom? Eu quase entrei no Imbéu ano passado, mas eu desisti de entrar e fui lá, sem nem o termo de desistência, beleza? Local grande demais ali, muito grande, né? E um lugar bem agradável de se trabalhar. Então, para agente de apoio operacional, bombeiro brigadista, você tem que ter aí diploma devidamente registrado, de conclusão, de curso de nível fundamental completo, eu tenho um nível médio, posso participar? Pode participar. Tenho nível superior? Pode participar, não tem problema algum. E curso profissionalizante, nas áreas e ou especialidade de atuação, tempo de experiência mínima, seis meses na função, tá bom? Então, você vai estar tirando aí R$1.275,46, a taxa de inscrição no valor de R$31,00. O que que você vai ter que estudar para a prova? Liga português e matemática. Só isso. É um concurso que está tranquilo para você estudar, agora é claro. Né? Ah, tá molinho para estudar, vai ser nível fundamental, não vou precisar estudar tanto assim. Claro que vai. Você tem que ir para a prova para acertar tudo. Mas tem que ir para a prova para acertar tudo. Não vai para a prova para querer fazer o mínimo. Tá legal? Não vai. Vai para acertar tudo. Então, estude o máximo que você puder. Então, será aprovada ou aprovada para o emprego, né? De bombeiro. Quem aí acertar no mínimo oito questões na disciplina de língua portuguesa, mínimo de oito questões na disciplina de matemática, e não zerar nenhuma disciplina. Conforme eu falei, vai para acertar tudo. Vai para acertar tudo. Tá bom? Então, ó. O edital, conforme eu falei, está enxuto. Você, até o dia da prova, dá para você estudar tudo. Tem que estudar tudo. Não deixa nenhuma matéria para trás. Além desse concurso, você se inscreve para esse. Pode se inscrever para outros também, para você ir pegando um ritmo de prova. É de extrema importância você fazer isso. Tá legal? Baixe as provas da Banca FGV no próprio site da Banca FGV. Você consegue no site do PCI Concurso. Você também consegue que concursos também. É de extrema importância você baixar os cadernos de prova, porque você vai ver como que a banca se comunica. Vai ver ali as questões que ela mais gosta de cobrar. A Banca FGV é uma banca de alto nível. Eu já passei em concursos da Banca FGV. Toma cuidado. Tem que fazer o máximo de questões que você puder. Ela é uma banca que você tem que tomar cuidado. Então, você fazendo as questões, você vai conhecer a Banca. Tem que fazer isso, tá bom? Par de leitura, interpretação e compreensão de texto, ortografia oficial. São assuntos que vão estar na sua prova. Acentuação gráfica. Mais o que aqui, que é relevante. Crase. Registro nominal e verbal. Conceito de denotação e conotação. Isso aqui você aprende em minutos. É um assunto bem tranquilo. Análise sintática. Parte de coordenação e subordinação. FGV gosta de cobrar isso aí. Então, decore as conjunções, coordenativa e subordinativa. Figura de linguagem e fonologia. Parte de matemática. Conjuntos. Tem que estudar isso aí. Operações. Adição. Subtração. Multiplicação e divisão. Faça no manual. Nada de calculadora. Porque no dia da prova você não vai usar calculadora. Por favor, não marque bobeira. Parte aqui de resolução de problemas. Tem que fazer. Faça o máximo que você puder. Sistema monetário brasileiro. Sistema de numeração decimal. Múltiplos e divisores. Estude isso aí, tá bom? Porque você vai precisar para a prova. Sucessor e antecessor até mil. E aí é só isso. Tá legal? O edital está fácil para estudar. Porém, você não pode marcar bobeira. Por ser fácil de estudar. Está fácil de estudar, não vou estudar. Tem que estudar. Senão vai se tornar difícil. Tá bom? Ah, o trabalho eu quero fazer. O que você vai fazer? Na horário do almoço, leva seu material, seu caderno. Sua apostila, leva para o trabalho. Claro que você não vai estudar na horária de trabalho. Dê o intervalo para o almoço? Almoça 30 minutos. E estuda 30 minutos. No ônibus? Pega a sua revisão. Dá uma olhada. Tem que fazer isso aí. Chega em casa. Fale com a família. Dê uma atenção à família. Mas reserve um tempinho. Tente reservar um tempinho. Vai ali, dá uma revisada. Faça questões. Vai fazendo isso que até a prova dá muito certo. Tá bom? Faça acontecer. É isso que eu tenho para dizer. Volta aqui a repetir. Acesse sempre o site da Banco FGV. Porque pode ser alterado aí o cronograma, o edital. Você tem que ficar por dentro de tudo. Tá bom? Se você quiser o melhor material para bombeiro brigadista, link na descrição desse vídeo, nos comentários. De verdade, para download. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.